Ha, nordestino, chefe coringa, ou não vai não Papo do reino, barcar no beat é só pancada Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fundo do cinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ela senta abapu Loqueta Music Os Milhões Lançamentos Moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quero sentar pra dona toda Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra dona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Senta, 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 ela senta pra p... Senta, 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 ela senta pra porra Senta, 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 ela senta pra porra Senta, 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 ela senta pra porra Especialista em senta, ou tá senta na... Esse é o canal Louqueta Music Tipo Mega Sena, acumulando milhões Senta, 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 ela senta pra p... Z, t, 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 t